a gente dar início, eu vou passar a palavra para o nosso diretor executivo do INPE e da Democracia e Direitos Fundamentais, para fazer uma saudação inicial. Jorge Branco. Obrigado, Sandra Bittencourt. Ministro Dirceu, um grande privilégio estar contigo mais uma vez aqui, sempre uma pessoa muito importante nas relações, Arthur Scavone, co-editor, jornalista, co-editor do site parceiro A Terra Redonda e nosso ministro Tarso Genro, presidente do Conselho do INPE. Esse é um projeto da maior envergadura e não à toa ele está chamando tanta atenção. Na segunda-feira, ministro José Dirceu, recebemos aqui o ministro Ciro Gomes e a tensão foi máxima, a repercussão foi imensa, como será de hoje e imagino todas as demais. Mas isso, o que me parece importante destacar é que a audiência que nós estamos tendo revela uma imensa disposição do campo democrático e encontrar uma saída para essa regressão que o Brasil vive sob o governo da extrema direita, sob o governo do reacionarismo de Jair Bolsonaro. Uma regressão mundial, evidente, mas que sofreu uma grande derrota agora com a não-eleição de Trump nos Estados Unidos. Ontem, nas eleições presidenciais portuguesas, a extrema direita, que apresentou uma candidatura, recebeu apenas 10% dos votos. Há reações na Europa inteira, houve reação na Bolívia, depois de um golpe urdido pela direita, pela burguesia subordinada, pelos próprios Estados Unidos, o povo boliviano, a sua esquerda, seu campo democrático reagiu muito rapidamente. Esperamos que esse seja o caminho também das brasileiras e dos brasileiros. Resistir e superar a regressão promovida por Bolsonaro. Agradeço muito sua presença aqui conosco, também Arthur Scavone, um site parceiro da maior importância, que tem feito um grande papel na divulgação de ideias democráticas, progressistas e reformistas no nosso país. Ministro Tarso Gerro, mais uma vez, meus cumprimentos pela liderança na construção desse projeto, na sua articulação e temos certeza que nós vamos aqui trilhar um caminho seguro, gradual, mas necessariamente o mais rápido possível para superar essa tragédia, essa calamidade, esse genocídio que nós estamos vivendo. Todos nós que nos acompanham, um grande abraço e boa entrevista. Obrigado. Obrigada, Jorge. O Jorge me lembra, também me recorda que também o Jornal Brasil de Fato e a Rede Soberania nos acompanham e transmitem aqui esta conversa. Faço imediatamente, então, para o ministro Tarso Genro. Abre o microfone, Tarso, por favor. Eu sou sempre meio atrasado mentalmente nessa área. Jorge Branco, meu querido companheiro, Sandra, nossa diretora de comunicação do INPE, meu estimado amigo e companheiro Artur Descavone, ministro Zé Dirceu. É uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. O senhor será o segundo entrevistado por este grupo que segue uma lista de personalidades políticas importantes do país. A sua experiência política, a sua dedicação às causas da esquerda e à defesa da democracia são um referencial absolutamente necessário de ser apontado, de ser confirmado, de ser exposto de maneira clara e flagrante num momento como esse. Entro direto no tema. Nós passamos, na década de 70, na América Latina, por confrontos políticos e, inclusive, alguns confrontos de natureza militar contra as ditaduras que se instalaram com o patrocínio do Grande Irmão do Norte. Patrocínio esse que teve um desbordamento de lágrimas, de assassinatos, de torturas, de destruição de tecidos produtivos locais e que foram superados através de uma reação política democrática que, se não alcançou todos os seus objetivos, gerou transições com a certa sustentabilidade. Nós estamos agora, no Brasil, num momento extraordinariamente difícil, porque o Brasil, pela importância que tem na América Latina e pela centralidade de atenções que despertam em escala global, recebeu um tratamento privilegiado de uma grande conspiração política internacional que se faz através das redes para desestabilizar o projeto democrático brasileiro e, ao mesmo tempo, instalar no poder a extrema-direita, aliada com o projeto ultraliberal. Esta é uma parte. A outra parte é o resto da sociedade brasileira, cooptada ou não, mas objetivamente fora dos interesses deste campo. Ou seja, os seus interesses não se realizarão aliados a este campo político que hoje é dominante no país. Mas nós temos que tratar de uma questão preliminar. Como é que se unifica? Como é que se unificam os movimentos em direção à derrubada constitucional desse governo, do governo Bolsonaro, de uma parte? E, de outra parte, como é que se compõe por dentro desses movimentos uma frente política capaz de dar sustentabilidade no futuro a um novo governo popular, a um novo governo democrático, progressista, de esquerda ou de centro-esquerda no nosso país? Quais são os pontos, ministro Jadirceu, que na sua experiência são apontáveis para servirem de base de alicerce para esta unidade? Quero agradecer o convite, a oportunidade, cumprimentar o Jorge Branco, o Artur Scavoli, a Sandra Bittencourt e o ministro Tarso Gelo. Isso é que, para mim, é um privilégio estar participando dessa rodada de entrevistas que, acredito, contribuirá e muito para a unidade das forças democráticas, progressistas e nacionalistas. A primeira questão que nos unifica é o fio da história, o Brasil independente e soberano. A segunda é a democracia, superar um governo militar, na minha visão. O poder institucional, que é mais grave. O que está acontecendo? Preocupação do espaço na administração pública no Estado. O que está acontecendo? O poder militar sobre o poder civil, como foi no golpe, como foi na negação pelo Supremo do habeas corpus do Lula. E os privilégios e regalias que os militares têm recebido na República de Conferência. E, na verdade, um fato histórico, que nós não conseguimos submeter o poder militar, o poder civil, apesar da redemocratização do país e da vigência por mais de 30 anos da Constituição de 88. Essa é uma questão gravíssima. Mais grave porque o governo é de extrema direita, um escondentista, um governo fundamentalista religioso, um governo autoritário. Só não vivemos uma ditadura, o que é a Suprema Corte, o Congresso, a oposição de esquerda, uma parte importante da direita liberal, se opôs à marcha acelerada que Bolsonaro pretendia fazer. Vamos lembrar que o Supremo pôs limites ao Bolsonaro na censura, na autonomia das universidades, na escola sem partido, quando ele quis governar por decreto-lei, e aí no meio ambiente, na questão indígena. E o Congresso não só derrotou o pacote anticrime, como impediu a privatização da previdência, como agora mesmo impediu aquele escalabro, que era o desvio de recursos do FUNDEP para a educação particular, privada. A questão da soberania e a questão democrática são as bases para uma unidade das forças progressistas, nacionalistas e democráticas. Mais do que isso, a questão democrática, evidentemente, pela própria oposição que tem sido feita, pela direita liberal, pelas classes médias cosmopolitas, pela imprensa monopolista, revela que ela está colocada também para esses setores. Evidentemente, quando se trata da relação com os Estados Unidos, a situação é mais grave, por um lado, porque nós submetemos as nossas forças armadas ao comando sul-americano e a OTAN. E a política externa brasileira é praticamente satélite da política externa até agora do governo Trump. Com a sua derrota, evidentemente que essa relação sofrerá alterações da parte dos Estados Unidos a ver da parte do Brasil. Mas há uma questão mais de fundo, que é a questão econômica, a questão do neoliberalismo, das reformas privatizantes, da desenvolvimentação da economia, particularmente da desindustrialização do país e do desmonte do Estado Nacional e do Estado de Bem-Estar Social. O que nós estamos assistindo é a retomada de um fio que veio com o Fernando Henrique e o Temer retomou, que é o enterro da era Vargas e da era Lula, que eles pretendem fazer. Ou seja, o Brasil abri mão de um projeto de desenvolvimento nacional. O mais grave, desmontar o Estado de Bem-Estar Social. Esse Estado de Bem-Estar Social é uma conquista de 100 anos de luta. Não caiu do céu. Não foi uma doação das elites, do empresariado, dos governos conservadores brasileiros. Foi conquistado durante mais de 70 anos, com metade desses anos vivendo em ditadura, com vários períodos de repressão aos sindicatos, aos movimentos populares, 21 anos de ditadura. Sempre houve luta nesse país e essa agenda se cristalizou na Constituição de 88. O Brasil é um país ímpar. Nós não somos apenas um país determinante na América do Sul. Nós somos um país determinante no mundo. Se nós levarmos em conta que nós somos o quinto território, a sexta população, somos uma das dez maiores economias, não temos inverno, temos base industrial, tecnológica, soberania de alimentos, soberania energética e limpa, um dos maiores mercados internos do mundo e caminhávamos para exportar tecnologia, serviços capitais e caminhávamos para consolidar, a partir do pressão dos meios tecnológicos e industrial que ele permitia, um novo ciclo de desenvolvimento do país. Talvez uma revolução científica e tecnológica, uma modernização da infraestrutura, uma expansão extraordinária dos serviços públicos universais, não só de educação, saúde, mas saneamento, habitação. Tudo isso, como o Tarso Gelo, o ministro Bem destacou, foi cortado por uma operação que levou ao golpe, a prisão ilegal e injusta do Lula, no processo sumário político de exceção, impedindo que ele fosse candidato, ele seria eleito presidente e mesmo estando solto, ele teria condições de eleger Haddad presidente. A verdade é que nós somos a alternativa de governo 22, mas nós temos problemas. Nós precisamos unificar as forças políticas progressistas, de esquerda e socialistas, nacionalistas, democráticas e progressistas, em torno de um programa mínimo. Eu acredito que, se nós percebermos como o PSDB, o DEM e o MDB, vem se movendo, eles já estão se apresentando como alternativa a Bolsonaro, ao caráter obscurantista, autoritário do governo Bolsonaro, fundamentalista religioso. não o seu programa econômico, não, talvez, a questão das relações internacionais, mas sim a questão do meio ambiente, está evidente. A questão mesmo da saúde pública e da educação pública, a agenda antirracista, a agenda de defesa da igualdade das mulheres, mesmo a agenda LTV, LBT, já mais que, venha sendo assumida. Então, nós estamos, um setor grande, já está disputando uma base social, que sempre votou conosco, e vai apresentar uma candidatura. a questão que nos coloca é o seguinte, nós seremos capazes de unificar as forças políticas, não só os partidos, PT, PSDB, PDT, PCdoB, PSOL, Rede, Cidadania, PV, mas os setores importantes da sociedade, intelectualidade, artistas, setores das classes médias, progressistas, para apresentar uma candidatura única? Eu acredito que sim, já quero dar a minha opinião. Até porque nós temos uma atuação conjunta no Congresso, na reforma tributária, na Previdência, na Trabalhista, na questão do pacote anticrime, da questão do Fundeb, agora na mesa da Câmara, temos uma ação conjunta das fundações, estamos no impeachment, felizmente, atuando em conjunto, isso se revelou esse sábado, aliás, o início vitorioso de uma mobilização que era necessária, que nós conseguimos, por fim, iniciar. Estamos juntos também na questão fundamental desse momento, que é a vacinação universal gratuita, o auxílio emergencial, e um programa de geração de empresas com investimentos públicos, um programa de emergência para o país, não só o auxílio, mas um programa de investimento, que o Brasil pode fazer. A situação do Brasil é grave e essas questões nos dividem nos partidos da oposição liberal, com as declarações agora de um iminente membro do governo, que o Brasil devia abandonar a indústria, se concentrar em alimentos, matéria-primas e energia. Ou seja, um dos principais mercados internos do mundo, o país tem 210 milhões de habitantes, ele citou o Chile, a Austrália e o Canadá, e que tem base industrial. O Brasil é uma potência científica e tecnológica. Se o problema grave do Brasil é isso, é que nós temos que unificar nossas forças políticas, é a concentração de renda, riqueza e propriedade. E é a questão da reforma do sistema financeiro bancário e da reforma tributária, além da reforma democrática política. Porque o que impede o Brasil de crescer? E como é que um país que precisa metade do saneamento, 8 milhões de habitações, toda a sua infraestrutura precisa entrar no ciclo da robotização, da inteligência artificial, precisa fazer uma reforma científica e tecnológica. Tem um terço da sua população abaixo da linha da pobreza ou da extrema pobreza. Portanto, tem uma demanda, mas tem um subconsumo por causa da concentração de renda. O problema do Brasil não é a dívida interna e nem o déficit público. Essas são consequências dos juros altos se nós pagamos 350 bilhões da dívida pública, quando o mundo paga juros negativos. E se nós damos 350 bilhões de isenções tributárias. E se nós cobramos juros dos trabalhadores, das famílias e das empresas, de 30%, 40% real ao ano, está se apropriando uma parcela fundamental da renda nacional e está se esterilizando na poupança do Brasil no rentismo. Então, é uma revolução social fazer uma reforma, porque cobrar sobre grandes fortunas. Aliás, tem uma matéria hoje na Folha sobre Grandes Fortunas, exemplar, escrito por dois acadêmicos. Se nós precisamos cobrar sobre doações, sobre lucros e dividendos, o imposto de renda que não é progressivo no Brasil, porque a partir de 6 mil reais, quem ganha 6 milhões, 60 milhões, paga o mesmo imposto, como, aliás, o imposto de doação, de herança, também não são progressivos. Nós podemos, portanto, ter recursos. Se nós podemos reduzir o juro, não podemos ter recursos para desenvolver o país. Então, essa agenda de distribuição de renda, de inclusão social, ficou provado, e o mundo está mostrando, que essa economia financeira internacional constantemente de renda levou ao subconsumo também na Europa. e levou a globalização, como foi feita a financiarização, à situação da Europa e dos Estados Unidos, que a classe trabalhadora, a classe operária industrial, foi cooptada pelo nacionalismo xenófobo, pela direita, e votou no Trump, tem votado na direita, na Alemanha, tem votado na Bélgica, na Áustria, na França, na Itália. O próprio capitalismo viverá uma grande crise pós-pandemia e haverá o novo Bretton Woods. Tudo indica como depois da Segunda Guerra Mundial, que se regulamentou o câmbio com a FMI, o comércio com a MC, os bancos com o Baselé e a política com a ONU. O mundo vai se recontrar. E o mundo não é mais um mundo de ofensiva neoliberal, do conservadorismo que o Bolsonaro pretendeu organizar na Alemanha, da República do Sul, a vitória na Bolívia e a derrota do golpe e a verdadeira revolução popular que aconteceu, a vitória na Argentina, a vitória nas eleições municipais no Uruguai e depois da derrota por 1% de voto na eleição presidencial. Os levantes populares, a vitória do Brasil no Chile, no Equador, na Colômbia, indicam que a roda da história está se movendo. E no Brasil haverá luta. Esse desmonte do estado de bem-estar social, da saúde, da educação, essa precarização do trabalho. E veja bem, a classe trabalhadora brasileira foi submetida, apesar das suas grandes lutas. Vamos lembrar que depois da ditadura, os trabalhadores derrotaram a ditadura nas eleições de 66. Vamos lembrar que depois os estudantes, as classes médias, os trabalhadores saíram às ruas. E houve uma resistência armada que levou a ditadura a implantar o terror, a ditadura no país total. Mas, em 74, o povo derrotou a arena nas urnas. E aí vieram as lutas estudantis, vieram a luta da caristia, as sérias, pastorais, os sindicatos, as grandes greves. Em 78, o MDB já elegeu o presidente no colégio eleitoral. O pacote de abril mudou o colégio eleitoral para não ser derrotado. Em 82, vence São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Vem a campanha das diretas, tem o colégio eleitoral, tem o cerneio, mas a luta não parou. Veio o impeachment do colégio. E na década de 90, nós lutamos contra o governo Fernando Henrique Cardoso, grandes lutas contra as privatizações, dívida externa. Vamos lembrar de tudo isso. Foi isso que levou o acúmulo e a vitória quatro vezes a classe trabalhadora brasileira que votaram no PTB de 46 a 64, que votaram no MDB que era a frente anti-ditadura de 74 a 89, passou a votar no PT e nas esquerdas. Então, há um acúmulo, nós temos uma experiência de governo fantástica em todos os nossos partidos, governos estaduais, municipais e de quatro vezes a presença da República. Nós somos a resposta para esse impasse histórico, essa tragédia que o Brasil vive. Porque não é simples o que o Brasil está vivendo. Esses pontos, eu acredito, que podem unificar as forças democráticas, porque a distribuição de renda através da reforma tributária, a redução do juros, a mudança do sistema financeiro. O que está acontecendo é que nós estamos abrindo o mercado brasileiro de serviços, agora de comércio governantais, o mercado financeiro, perdemos o controle do câmbio, o Banco Central vai perdendo, vai transferindo para o capital financeiro internacional a gestão da política fiscal e monetária brasileira. Aí vem essas sandices de teto de gasto, regra de ouro, quando o mundo todo, essa semana mesmo, o pacote de 1 trilhão e 900 bilhões e os Estados Unidos virá mais, na Europa, na Grã-Bretanha, e os países tomando medidas para proteger suas empresas, tomando medidas contra os monopólios techs, o Google, o Facebook, Amazon, os países tomando medidas, inclusive, para impedir a venda de empresas estratégicas, se protegendo com patentes agora, remontando cadeias de produção e valores, não que vai haver uma desgurbanização radical. portanto, eu sou otimista, mas nós precisamos mudar, nós não podemos repetir o mesmo modo de fazer unidade e frente. Já foi dito, já foi discutido por vários interlocutores das esquerdas, a experiência da frente ampla do CNA, a experiência da Geringon de baixo para cima. Vamos, pela primeira vez, levar esse debate e discussão para os bairros, para as fábricas, para as escolas, para os diretórios de todos os partidos, para os sindicatos, para o MST, o MST, para a Frente Brasil Popular, Frente Sem Pô. Vamos levar para a academia, para a intelectualidade, vamos criar de baixo para cima um movimento de unificação para disputar as eleições de 22. Porque o Bolsonaro estará no segundo turno. Eu avalio que ele não vencerá. Agora, que caminho o Brasil adotará? superado o bolsonarismo. Vamos continuar com as reformas neoliberais, vamos continuar com a política que fracassou na Colômbia, no Equador, no Chile, na Argentina. Olha o que o Mac fez com a Argentina, olha a situação do Chile depois de 30 anos de governos democráticos. Porque não se mudou o modelo econômico. Nós temos experiência no Brasil, o primeiro ensaio de um projeto de desenvolvimento nacional. A integração da América do Sul, veja bem, o Brasil tem um mercado interno de 200 milhões de dividendos e ao lado outros 200 milhões. Só isso nós podemos crescer 20 anos, 20 anos. Portanto, sou otimista, mas defendo um novo comportamento dos partidos de esquerda. Que eu acredito que há luzes no final do túnel. Muitos nos criticaram por nós termos apoiado o candidato do bloco que apresentou a candidatura do Baleia. Primeiro, unificamos a esquerda. Segundo, vamos impedir uma vitória do Bolsonaro. Terceiro, demos um recado para a sociedade. Demonstramos para a sociedade que estamos dispostos a defendê-la como fizemos no Fundep. Como estamos fazendo agora na vacina universal, como estamos fazendo no auxílio emergencial. esses sinais, simbolicamente, foi muito importante isso que aconteceu. Isso significa que nós estamos no caminho certo. Obrigada. Posso encaminhar para o Arthur e o Saloni para a gente fechar essa primeira rodada? Ministro, eu vou pegar o gancho da tua colocação. Você disse que é preciso mudar de atitude. Porque o que está posto para nós, quer dizer, há quase, eu diria, quase que dá para sentir um certo consenso da necessidade de unidade, de unificação, e, evidentemente, de construção de um projeto de transformação da sociedade e recuperação dessa tragédia que nós estamos vivendo. mas você mesmo disse que há uma necessidade de mudança de comportamento, de mudança de estrutura. Você falou dos exemplos de Portugal, exemplo no Chile, outros exemplos aqui, e você tem falado muito também da necessidade de voltar a prescurtar, a organizar a militância na base, a movimentar a militância na base, etc. Então, eu vou caminhar para um lado bem específico. O PT, hoje, está vivendo uma dificuldade que é a sua força institucional por um lado, mas a sua dificuldade de mobilização da militância e de penetração na militância. Não sei se é essa a melhor forma de expressar as coisas. Mas eu queria saber de você, assim, que movimentos são necessários, sejam feitos, já que o PT é o maior partido de oposição da esquerda, para que essas coisas comecem a ocorrer. Por quê? Porque nós podemos ter um descompasso, nós podemos ter lideranças construindo, buscando construir consensos, e nós temos uma dificuldade de efetivamente construir mobilizações. Então, eu queria te ouvir nessa linha. Eu sei que é muito específico falar de PT, mas eu acho que não é pouco falar disso. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu não quis falar por constrangimento, vamos dizer assim, que eu ficaria falando em causa própria, da nossa casa, PT. Melhor falar da nossa casa, a mãe terra, do problema ambiental, dos problemas sociais que nós enfrentamos. mas é o assunto que me apaixona, é a razão das nossas vidas, nós que somos petistas. Veja bem, vamos analisar, há uma crise na esquerda, não só no PT, nós sofremos uma derrota estratégica, e nos faltou povo nas ruas. Nós temos que tirar consequências disso, nós temos que analisar isso seriamente, e na eleição de 20 agora, nessa eleição, o PSB perdeu, se não me engano, 50% de voto, o PCdoB também, a rede mais, o PV, o próprio PDT perdeu 30%, nós não perdemos, mas nós avançamos. Então, a situação, 40 anos de legalidade, o PCdoB não fez 1,5%. O PSB, com a tragédia, a felicidade que o país teve de perder Eduardo Campos, com a operação política da Lava Jato contra Ricardo Coutinho, estava fazendo um congresso de autoreforma, fez uma conferência, publicou um manifesto, o PDT hoje é um partido cirista, assumiu, o Ciro incorporou o trabalhismo, renovado, ele publicou um texto, inclusive um livro, deu uma entrevista aqui brilhante, que eu assisti, certo? Agora, os partidos precisam, não é só o PT, todos precisam, acredito que os sindicatos, inclusive, já estão nesse movimento, porque o que aconteceu com a classe trabalhadora brasileira, reforma da Previdência, reforma trabalhista, precarização, terceirização, fim do imposto sindical, golpe, prisão do Lula, é um, foi um avalanche, a informalidade crescente, a ideologia da prosperidade, da direita, penetrando na classe trabalhadora, que votou em parte do Bolsonaro, como votou no passado, no Jânio, no Collor, que eu estou no Adhemar de Barros, no Maluf, então nós temos uma disputa, formar uma consciência social sobre esse programa, para fazer essa disputa, nós temos que fazer um giro imediato, uma reforma política administrativa nos nossos partidos, girar para os bairros, trabalhar com o movimento sindical para esse giro também, para a informalidade, para o desempregado, não só para o trabalhador da carteira amarela, isso os sindicatos estão fazendo, inclusive buscar auto-sustentação, porque acabou o imposto sindical, pode acabar o fundo partidário, o fundo eleitoral. Então, a presença nossa, na década de 70, 80, nos bairros, nos nossos sindicatos, nos nossos diretórios, antes com a Sérvia, com as pastorais, com aqueles que vieram da luta contra a ditadura, foi fundamental para formar, construir, junto com a luta dos trabalhadores, a sua consciência, que levou a votar quatro vezes no PT, num programa democrático popular. Então, voltar para os bairros, para a solidariedade social, ter as casas abertas, culturais, para a juventude, para o esporte, para o lazer, ou ajuda e para o apoio, como foi na pandemia, isso é fundamental. Se nós não fizermos isso, nós vamos disputar como? Para além da disputa por institucional, que é fundamental, até porque nós governamos o Brasil quatro vezes, governamos os estados, é preciso sigilo. E as redes, nós continuamos analógicos. Ora, hoje, a disputa política, cultural, cultural, tão importante quando é política, se dá nas redes, está se formando no país um pensamento forte, conservador, da direita, com base popular, não é só a base nos bolsonaristas, ou nas milícias, ou no eleitorado de extrema-direita, que cresceu. Os partidos de extrema-direita cresceram nessa eleição municipal. Nós se formando no seio, dentro das classes populares e trabalhadoras. Porque nós temos uma dificuldade, nós não podemos condenar os evangélicos, eles têm o direito de fazer política. O direito, outra coisa, que nós podemos discordar, combater, o caráter, né, político-fisiológico, empresarial, das igrejas, todo esse outro lado. Podemos, também a confusão do Estado com a religião, defender o Estado laico. Agora, eles têm o direito, como os católicos sempre fizeram política no Brasil, fizeram antes com a direita, em 64, tiveram até um partido pedecendo, apoiaram o golpe, e depois com a teologia da libertação, com João XXIII, com a Eno Novara, construíram as sébias pastorais e sustentaram a luta contra a ditadura, primeiro, contra a tortura. Nos piores momentos foi a igreja que estendeu o braço para nós, que estavam presos, exilados, torturados, nossos companheiros e companheiras, todas, inclusive, que foram assassinadas as denúncias. Então, é preciso um giro grande. E o mais grave é que nós temos milhões de filiados, e não ouvimos esses filiados, não consultamos esses filiados, não temos instrumentos numa era, que nós estamos vivendo, que tudo está digitalizado. Imagina o poder dos partidos políticos, se eles conseguem mover. Agora, eles têm que tomar decisão, eles têm que participar das decisões. Por que não democratizar radicalmente nossos partidos e fazer as eleições, as consultas por aqui, por esse instrumento que nós estamos utilizando? Esse é o desafio da esquerda, se ela não quiser ser substituída por outras formas de luta, de organização, outras lideranças, porque isso é inexorável. Ou nós não conhecemos a nossa história? Bem, nós conhecemos. nós tivemos um partido fantástico no Brasil, que foi o Partido Comunista Brasileiro, temos o PCdoB até hoje, porque eles resistiram a uma das piores repressões durante mais de 50 anos. E lutaram, tiveram seu papel, sua importância em vários momentos. Vamos lembrar da Aliança Nacional Libertadora, em 35, da insurreição? Vamos lembrar das lutas sindicais que sustentaram, vamos lembrar que o Brizola sustentou e impediu o golpe em 61, porque armou o povo e dividiu o terceiro exército, mas teve apoio dos sindicatos, apoio da CGT e fez a rede da legalidade. Uma lição para nós com relação às redes hoje, o Brizola em 61 sustentou politicamente, criou o ambiente político, psicológico, emotivo, pelas rádios e pelo símbolo dele como a metralhadora. É um símbolo, a simbologia é fundamental. Então, se nós não mudarmos, outros o farão, porque luta terá. Agora, quem estará ao lado ou à frente ou junto dessas lutas é que é a questão. Então, eu sou totalmente, eu acho que esse sentimento existe no PT, não estou fazendo crítica a ninguém, não estou propondo, porque quando nós falamos em propor uma conferência, não um encontro, há exemplo do quinto e sétimo encontro. O mundo mudou ou não mudou? Não está aí o 5G, não está aí o carro elétrico, não está aí a indigência artificial. As cidades vão continuar. Olha o que aconteceu em Florianópolis ontem, olha o que está acontecendo na Amazônia, no Pantanal. Como é que nós vamos fazer com o trabalho? Vai reduzir o jornal de trabalho? Nós vamos sustentar uma economia de novo tipo para a mobilidade urbana, para o planejamento urbano, para o trabalho? A cultura e o lazer vão ter? Porque como é que o trabalhador participa da renda nacional? Pelo salário, que está cada dia mais precário, então ele vai perdendo participação, vai aumentando o rentismo. Não vai aumentando o lucro das empresas e das indústrias, não, vai aumentando o rentismo e o luxo. De 1% que tem 28% da renda, dos 10% que tem quase 50%, e os outros 50% tem 12%. Isso tem que acabar. Se nós vamos pensar no futuro, a juventude está esperando de nós que a gente proponha um novo modelo de crescimento econômico, de desenvolvimento, não seja o mesmo do capitalismo até quando nós governamos até 14, seja outro. Porque se não há investimento social, na saúde da educação, no idoso, se não há lazer e cultura, se não há rede social e na trabalho, se não há uma nova visão do emprego, o emprego vai mudar radicalmente. Quando eu fico pensando, até me assusta, porque o carro elétrico vai ser energia limpa, mas nós vamos fazer o quê com os bilhões de carros que existem? Porque eles vão ser substituídos. Veja bem o mundo novo que está vindo aí. Então, eu acredito que nós estamos devendo também um diálogo sobre essa nova economia. Para além de derrotar o neoliberalismo, nós temos que questionar o capitalismo, como ele está construído e organizado hoje e propor uma nova utopia para o mundo, para a juventude. que a liberdade é fundamental, a democracia, que a soberania e a independência são fundamentais, que a distribuição de renda e o fim da miséria da pobreza também são fundamentais, mas não vai poder continuar como está sendo. Estou falando de uma matéria que eu nem tenho, não considero capaz de desenvolver, mas estou chamando a atenção porque eu acho que é isso que está faltando para nós. Ministro, a gente está com uma excelente audiência, infelizmente a gente não consegue contemplar, são várias perguntas, várias questões. Na pergunta do Scavone teve duas, coincidentemente, duas perguntas semelhantes. Uma da Suécia, uma jovem que está nos acompanhando, brasileira, que mora na Suécia, e outra de Santana do Livramento, Roberto Pustódio, perguntando como reconstruir uma imagem positiva do PT depois de de ter ocorrido essa construção tão desgastante para o partido. Mas antes de passar para a segunda rodada, eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, solicitar uma síntese da abordagem que o senhor fez do ponto de vista mais econômico. Tem um marco da experiência, a gente pode dizer, assim, histórica, da década inclusiva, que conseguiu compatibilizar uma ascensão, um crescimento econômico com distribuição de ganhos para todos os setores ou para expressivos setores, né, da sociedade, marcou, inclusive, esse governo do qual o senhor fez parte, né, praticamente todos os setores sociais do país ganharam. O senhor compreende que é possível um novo ciclo de crescimento com essa característica ou o cenário presente implica em uma estratégia menos conciliatória? O senhor referiu, né, que temos um subconsumo histórico, que é a marca na nossa economia, apesar de termos demanda e condições de crescer, e recomendou que o Brasil deve desconcentrar a riqueza e apostar em investimentos. Mas como isso se daria, né, concretamente? O senhor acredita que essa visão possa ser um ponto de consenso e de convergência das esquerdas? Primeiro, nós temos que ter um programa pactuado com as forças políticas, né, de esquerda, de centro-esquerda, buscar uma candidatura única. Se não for possível, já criamos as condições para o segundo turno. A verdade é essa, porque nós vamos criando um diálogo, uma convivência nas bases, nas lutas, porque nós temos que fazer junto a luta pelo impeachment, a luta pelo auxílio emergencial, pela avaliação universal, e depois a luta para deter essa escalada privatizante, essa escalada da austeridade, que é um suicídio, na verdade. Então, essa é a primeira. Flávio Dina é candidato? É. O Silvio é candidato? É. Pode haver uma fusão do PSB, do PSDB? Pode. Tudo isso está colocado na mesa. O PT terá uma candidatura, em primeiro lugar, quero até tratar disso. O problema de resgatar os direitos políticos do Lula não é um problema do PT e da esquerda, da democracia, porque é um processo sumário político de exceção. Nós temos que, em primeiro lugar, lutar para devolver ao Lula o que é de direito dele, de justiça. Em primeiro lugar. Se ele vai ser candidato ou não, é uma questão do PT e do Lula. Mas eu digo, o fundamental O senhor ficou sem áudio, ministro. Tem que abrir seu microfone. A questão da saúde pública e da educação está sendo colocada pela oposição de direita liberal. Eles não vão deixar essa bandeira, porque o país não vai funcionar. Como é que vai funcionar para a modernização das cadeias produtivas brasileiras? Esse nível de educação pública e gratuita, esse problema gravíssimo que nós... Apesar que é uma conquista fantástica, porque nós esquecemos que poucos países têm SUS, educação pública e gratuita com merenda escolar, transporte, com material didático, tem FAT, segundo desemprego, previdência, salário mínimo, como o Brasil tem. Isso aí não é... Agora, essa é a primeira questão. Segundo, sobre a imagem do PT, eu acho que é muito importante essa questão sendo colocada. Dizer que o PT é uma organização criminosa, que o PT é corrupto, não é só uma inverdade, como é uma infâmia. Porque eu sempre, quando vou dar entrevista em rádios, ou mesmo para... Rádio que é mais fácil você expressar, quando colocam isso, eu digo o seguinte, nós estamos aqui em Porto Alegre, no Rio do Sul, me aponte um prefeito do PT, um vereador do PT, um deputado, um governador que se enriqueceu na política, que roubou. É uma mentira, é uma farsa, Lava Jato. Nós sabemos que é o problema, financiamento de campanha e Caixa 2. Sabemos o erro que nós cometemos. Eu, pelo menos, assumo os erros que eu cometi. Já falei, inclusive, do ponto de vista da minha atividade profissional, da consultoria. Eu assumo. Agora, não é lavagem de dinheiro, não é corrupção, não tem nada a ver com o Petrobras. Isso foi montado. Eu tenho um processo meu que eu fui condenado, a empresa foi absolvida, a Petrobras, tive que não ouvir isso, o consultor foi absolvido e eu fui condenado. Porque aquilo era para fazer interação, 40 anos, 50 anos, não tem proibição penal. Isso foi uma máquina de tortura psicológica, uma farsa montada e agora nós estamos sabendo para servir no fundo os Estados Unidos. Então, eu acredito que nós temos que enfrentar esse problema da imagem do PT. O PT, nossos governos, não ficaram devendo nada à luta contra a corrupção. Nós que queremos as condições. Aliás, cometendo erros, inclusive, nisso também. Então, eu acho que essa é uma questão que o PT a recupera quando a enfrenta e a discute e faz propostas. com relação ao problema mais assim, vai haver um choque porque a concentração de renda, o capital financeiro, o rentismo, ele não vai abrir mão desses privilégios. Vai haver por isso que é preciso uma mobilização, uma conscientização porque vai haver um enfrentamento. Como nós temos um Congresso que 10 estados elegem com 20 milhões de eleitores ou de cidadãos, elegem 80 deputados e São Paulo com 45 elegem 70, nós temos um problema grave que o voto no Brasil não é proporcional para a Câmara, ele é majoritário para o Senado, mas o Senado não é Senado da Federação, ele é Câmara alta revisora e tem mais poderes que a Câmara. Então, a institucionalidade brasileira dificulta as reformas políticas. Nós temos que construir uma maioria para isso. então, evidentemente, tem que ser pactada. Aliás, eu estou publicando um texto agora na página 13 que eu falo isso, tem que ser pactada. Nós temos que ter força para avançar o máximo possível na reforma. Eu não acredito que o Brasil vai crescer sem reforma tributária, sem inverter a pirâmide, sem distribuir renda, sem um choque de distribuição de renda, que o Brasil vai crescer cobrando um juros de 40%, fora o juros do cheque especial do cartão de crédito, cobrando um juros de 40%. Quer dizer, o spread bancário brasileiro é 30% com a inflação, o lucro da inflação mesmo, mas uma inflação de 3,5% vai ser liquiditada. O mundo não paga juros de vida pública hoje. Como é que a Alemanha, não bem a Alemanha, a Itália, o Japão, sustenta a dívida pública? Os Estados Unidos estão com 23,5 trilhões de dívida pública. Imagina se pagasse o juros que nós pagamos. Porque nós pagamos de novo 350 bilhões sobre 4 trilhões e meio de dívida pública. Diminuiu, porque um terço está em Selic, os outros dois terços estão em moeda prefixada, em outras moedas, pouco em moeda em dólar, felizmente. Foi o Lula que desdolarizou, aliás. Foi o Lula que simplificou muito essa questão da dívida pública no Brasil. Sem enfrentar esse problema, nós vamos ficar nesse jogo que precisa fazer superávit ou precisa fazer austeridade, garantir teto, cortar gasto e o país não investe. Achar que o Brasil vai desenvolver esse investimento público, isso também vai começar a criar consenso. Eu acho que... Bem, qual será a nossa força se vencer uma eleição? Porque não será um governo simples e fácil, porque o Congresso será parecido. Espero que não seja pior que esse, que daqui até 22 a gente procure acumular força para eleger pelo menos uns 170, 180 deputados progressistas. Agora, essa batalha nós temos que travar, porque é o impasse histórico do Brasil. Não há precedente histórico que um país do tamanho do Brasil possa crescer sem uma revolução social. Vamos lembrar que essa revolução a Europa fez no século XIX reforma tributária, política e agrária naquele momento, que é uma questão também que o Brasil vai ter que encarar, que é a questão da terra, da produção, do agrotóxico, das águas. Nós vamos ter que caminhar para uma agricultura orgânica, evoluir para um outro tipo de agricultura. Nós temos uma economia solidária que nós temos que trazer ao debate também, a reconstituição de empresas listas estatais, o papel delas, dos bancos públicos, porque os instrumentos que um país como o Brasil tem, que ainda ali garante que os outros países da América Latina não têm, são os bancos públicos estatais e a capacidade que o Pressal nos daria de ter uma poupança de trilhão de dólar, como os países árabes têm e fazem o que eles fazem. Isso retiraram de nós, estão entregando essa renda do petróleo para grupos econômicos internacionais e pequenos grupos brasileiros e quebraram a cadeia de revolução tecnológica e industrial que o Pressal ia fazer e destruíram a engenharia nacional de exportação de capital, tecnologia e serviços. Eu viajei pela América Latina durante 2006 e 2013. De cada cinco obras estratégicas em qualquer país, duas, três eram feitas por empresas brasileiras. E não é rodovia, ferrovia, aeroporto, não é o Darson, Scavone e Sandra. Estou falando de refinaria, de termoelétrica, de siderúrgica, de estaleiros. Estou falando de construção. Fora que o Brasil é capaz em termos tecnológicos e científicos. Aliás, quando se fez a crítica logo no início, a Lancet, a revista científica britânica, fez a crítica por causa da questão da vacina, da pandemia ao Bolsonaro, o porta-voz falou, nós mantemos relações com cientistas brasileiros, com a comunidade científica brasileira, que é uma potência científica e tecnológica. Porque o Brasil é em potência. Nós estamos vendo a resposta. Esse setor nosso de fármacos e químico, que agora até protestou, está se manifestando, esse setor podia ter se desenvolvido, o Brasil podia ter dado um salto tecnológico, nós tínhamos condições para isso, cortaram tudo isso com o golpe. A verdade é essa. O nosso projeto de desenvolvimento, ele teria que avançar, teria que ser repaginado a cada dois, quatro anos. Quando eles fizeram a Santena 470, o chamado Messalão, começaram a atacar o lucro do governo, do PT e do parlamento, e depois aceleraram isso até chegar ao golpe e à prisão ilegal, injusta, de exceção e política do Lula, exatamente para deter esse projeto. Muito bem, muito obrigada. Vamos à segunda rodada, então, Tarso Genro. A gente já está um pouquinho atrasado no tempo, mas não tem problema, a gente está com o propósito aqui de aprofundar as questões. Abre o microfone, Tarso. Acho que a gente pode ampliar um pouco o tempo da entrevista, porque ela está muito muito profunda e muito pertinente. Então, nós temos que explorar bem essas linhas de raciocínio que o ex-ministro José Dirceu nos colocou. Bom, o presidente Biden ontem, o anteontem, encaminhou uma carta ao Instituto Tecnológico de Massachusetts, onde está o cérebro científico e científico-tecnológico dos Estados Unidos e também as grandes discussões metodológicas da ciência, das teorias científicas e da natureza da evolução do sistema capitalista. É o território do Chomsky, uma das grandes figuras mundiais da intelectualidade, a intelectualidade esquerda, democrática. E o presidente Biden solicitou que o Instituto oferecesse diretrizes para mudanças estruturais no capitalismo americano, na questão da produção da energia limpa, nas questões ambientais, nos padrões de acumulação que vêm por dentro das revoluções científico-tecnológicas que estão ocorrendo e que estão sempre em curso, pretendendo, com isso, mudar o padrão de acumulação e democratizar o capitalismo americano. Isto não é, nós sabemos que não é absolutamente impossível, assim como é impossível mudar o sistema capitalista americano através de métodos relacionados com reformas dessa natureza. Mas é uma referência, é uma referência que está contida, inclusive, na tua exposição. O povo fala que nós temos que encaminhar um novo padrão de desenvolvimento para o Brasil e a questão científico-tecnológica adquire aí uma função de vanguarda. Nós temos aqueles três, aqueles três processos tradicionais através dos quais o Estado intervém na economia. Todos eles estão relacionados com a natureza dessas transformações. O Estado intervém na economia através de encomendas ao setor privado. Isso aí está relacionado com a natureza da indústria, com a natureza das ofertas, com a natureza dos serviços e tem um potencial extraordinário de desenvolvimento que vem por aí para o Brasil ainda. que o Mangabeira chamava desenvolvimento da retaguarda. Eu acho que não é tão retaguarda. As grandes empresas de construção multinacionais que o Brasil, de construção pesada, que o Brasil estruturou nesse período do Lula, que tiveram uma movimentação extraordinária no mundo, estão relacionados também com aportes de vanguarda, com engenharia de vanguarda, com tecnologias de vanguarda que tiveram uma expressão mundial. Os maiores crimes que o regime bolsonarico temerista cometeu contra o Brasil foram destruídos ainda dentro da Lava Jato, a partir da Lava Jato, esse aporte do país, esse aporte do país ao mundo e a si mesmo, obviamente. Segunda forma de interferência na economia é a questão da taxa de juros. Ela é um jogo de arbitragem internacional feita pelo grande capital financeiro que faz essas operações através do controle que ele tem sobre a dívida pública dos países. Mas não é impossível ele interferir na taxa de juros porque não é impossível subsidiá-la e ter uma escala de tratamento dessa questão, inclusive com colaboração do próprio Banco Central, desde que ele seja independente dos banqueiros, para proporcionar alguns módulos de desenvolvimento fundamentais, dentre os quais você citasse algum, da economia solidária, da constituição de uma nova teoria da empresa, com empresas públicas não estatais, empresas estatais sob controle público, empresas de serviços baseadas em articulações de rede de pequenos e micro prestadores, enfim, tem um universo de exploração espetacular e que incide evidentemente sobre o sobre a mudança do perfil do mundo do trabalho e através de aportes na infraestrutura, terceira forma que qualquer Estado intervém na economia, eu posso resolver fazer uma ferrovia no Nordeste para ligar setores produtivos no campo nordestino, inovadores com um determinado porto ou eu posso escolher fazer uma estrada de turismo para uma região importante de turismo que deve ser desenvolvida. Então, o aporte da infraestrutura é também um elemento de construção do modelo de desenvolvimento. Qual é a infraestrutura que o Brasil vai aportar esses três módulos de compreensão da intervenção na economia, eles foram exercitados particularmente durante o segundo governo Lula e foram extremamente importantes para nós alcançarmos padrões de crescimento. Eu diria que não foram explorados até a sua possível dimensão, mas foram de algum modo explorados, até porque as nossas alianças eram, como tu sabe muito bem, alianças muito complexas. que tinham determinadas limitações. Bem, qual é a pergunta que não quer calar? Que elementos são esses que podem, ao mesmo tempo, hoje, encaminhar movimentos ainda que paralelos, mas convergentes para o enfrentamento do bolsonarismo com o conjunto de movimentos sociais, intelectualidade, academia, bases de partidos, partidos, regiões, que possam encaminhar movimentos que tenham intensidade política, força política. E, ao mesmo tempo, saber, e este é um elemento da política, que os partidos vão ter candidatos. No primeiro turno, provavelmente, não se consiga ter um candidato, um candidato unitário da esquerda, da centro-esquerda e do centro-progressista. é possível que tenha duas ou três candidaturas, até, quem sabe, quatro candidaturas. Isso tem um risco, que é levar para o segundo turno um bolsonarico e um neoliberal que retornou à democracia. Que rompeu com o modelo golpista neoliberal que foi implantado a partir da eleição do Bolsonaro. é um risco que pode ser correr de maneira calculada ou não. Então, a preocupação central que eu acho que nós devemos ter nesse momento, além desse direcionamento político acordado de movimentos paralelos, convergentes, unificados, dependendo do tema, é dizer entre nós deste campo não neoliberal, deste campo progressista, democrático, que nós temos que ter um protocolo de convívio. Um protocolo de convívio que não nos coloque em choque em questões secundárias e nos permita chegar ao segundo turno com um candidato desse campo, que vai processualmente se credenciando no processo político, sem dar cotoveladas nos companheiros que estão no mesmo território da disputa. e chegando no segundo turno, portanto, com uma grande unidade para derrotar, derrotar o bolsonarismo, né, embora não possa excluir também que quem sabe o Bolsonaro, quem sabe, nem vai para o segundo turno. A gente sabe o que vai ocorrer com ele, todos os dias a conjuntura está mudando, está uma loucura, agora está o Aras querendo processar o general, parece que o general não tem chefe, não tem presidente, o Aras pega o general para não se confrontar com o presidente, quer dizer, é uma perversão da Procuradoria Geral da República que nem nos tempos mais absurdos, né, ocorreram aqui no país. Então, não se sabe o que vai acontecer. Mas, isto nós temos controle, nós que eu digo quem, né, os grandes dirigentes políticos do país, dentre os quais, obviamente, eu não me incluo, sou um colaborador, né, a partir do meu partido e através de relações que eu tenho com os demais partidos do campo da esquerda, mas que nós podemos operar. Isso se opera através de um modelo comportamental, né, que nós temos que semear no nosso meio. Eu acho que isso é possível. Você acha que isso é possível, José Dirceu? Microfone, ministro. Acho, e nós vamos ter que ter muita consciência, inclusive, que nós vamos ter que negociar e conversar com a centro-direita liberal também, que ela, quem que votou, apoiou a Marília Raiz no segundo turno em Recife? Olha que é contra o candidato do PSB, João Campos. DEM, Podemos e PTB. Armando Monteiro, Pindouça Filho e a delegada. A realidade é que no parlamento nós teremos uma composição, espero que nós cresçamos, né, que vamos ter que negociar. porque quando eu digo que nós temos que ter um programa mínimo e que esse programa mínimo pressupõe uma revolução social que eu já expus aqui, eu estou dizendo que é o nosso objetivo. Eles também estão começando a construir um programa e eu chamei atenção para isso. que já tinham se você assistir a Rede Globo todos os dias, a questão ambiental, a questão da guardada da mulher, a questão da diversidade, a questão democrática, certo? Está colocada. E a questão da educação e da saúde pública também. Eles estão construindo um programa. A questão nossa é questioná-los, debater, impor, trabalhar, construir uma agenda no país que leva a essa discussão de fundo sobre a questão da natureza econômica do capitalismo brasileiro, da construção de renda, riqueza e propriedade. E da necessidade de romper e que retome a discussão sobre o papel do Estado e da empresa privada. Nós não devemos ter medo de discutir porque a empresa privada pode ter várias formas, como a democracia, certo? Pode ter várias formas, ela também pode ter várias formas, que a empresa privada necessariamente evoluiu muito nos últimos 20, 30 anos. E tem que ser questionada. Eles estão construindo uma imagem de uma empresa que cuida do meio ambiente, da inclusão social, inclusive da igualdade com a mulher, do antirracismo, que faz uma governança que já é um programa também. Qual é a proposta que nós temos para o empresariado brasileiro com relação ao desenvolvimento do país e qual é a proposta que nós temos sobre a natureza da empresa privada, sobre a natureza do capitalismo financeiro, papel do Banco Central? Nós vamos controlar capitais? Nós vamos deixar o câmbio à mercê, como nós estamos agora? porque acaba sendo a dívida pública e o juro que viabiliza o câmbio. Na verdade, é isso. Qual é o papel do Banco Central? Eu acho que nós temos que, esse debate, nós temos que fazer o dia a dia, porque eles querem nos excluir desse debate. Houve, na verdade, quase uma censura, primeiro ao Lula, segundo às esquerdas no debate político do país, para impor o pensamento único. A agenda entre nós precisa ser construída, esse diálogo é fundamental, você não tem que conversar, dialogar. Muitas vezes nós podemos deixar sem resposta. Bom, por exemplo, o Haddad não foi eleito? Não foi eleito, mas faltou o apoio do Fernando Henrique e do Ciro, porque era uma questão democrática, está aí provado. Não era uma questão do PT no segundo turno mais. independente do que aconteceu no lançamento de várias candidaturas. São legítimas. É uma questão que nós tínhamos uma tarefa, que agora ficou clara, como nós temos agora, derrotou o bolsonarismo. E olha que o PT deu provas nesses últimos meses, está disposto a compor agendas mínimas, muitas vezes, inclusive, com grandes dificuldades internas, para avançar na luta daquilo que é o principal hoje, que é tirar o Bolsonaro da frente. Depois nós temos uma batalha que é para fazer o Brasil avançar por um outro caminho que não seja esse. E essa questão do Brasil, eu fico impressionado, porque eu fico, às vezes, eu fico pensando comigo mesmo. Um país que tem a dimensão do Brasil, a base industrial e tecnológica, tudo que eu falei aqui, o mercado interno, e que tem os países da América do Sul pedindo para serem integrados, não é uma questão que nós estamos impondo, não. É natural essa integração, porque o Brasil é o grande mercado para eles. O Brasil é que tem capacidade de financiamento pelo BNDES, pelos bancos públicos. O Brasil é que tem capacidade de exportar capital e tecnologia, de abrir o mercado para eles. Porque são países, certo? Que tem uma dimensão, uma economia, certo? Que não tem, nós podemos construir, inclusive o desenvolvimento industrial novo integrado com esses países. Fora a questão mundial, nós estamos nos confrontando com a China, quando o nosso parceiro, onde nós temos uma agenda para discutir e para superar, são os Estados Unidos. O parceiro é os Estados Unidos. Na questão do etanol, na questão da carne, na questão do aço. várias questões importantes nós temos. Fora a questão dos foros internacionais. Então, eu acredito que lideranças como você, Tarso, você é uma liderança nacional, não só porque foi governador, foi prefeito, foi ministro várias vezes, mas também tem uma construção histórica. nós temos que assumir cada vez mais esse papel de como você está fazendo aqui, desse debate, de debater os rumos do Brasil de igual para igual. Aí nós precisamos ter mais presença nos jornais também, porque eles são digitais, a parte é impressa, mas uma parte, aliás, a maior parte é digital, para fazer enfrentamento umas propostas com o pensamento da socialdemocracia de direita, vamos dizer assim, do social-liberalismo, do neoliberalismo, nós enfrentando esse debate e construindo pontes, caminhos e entre nós um programa mínimo, que eu acredito que nosso problema não é de programa, não vejo assim. Acho que nós podemos com o PSB, com o PCdoD, com o PSOL, com o PDT, mesmo com a rede, com o PV, com a cidadania, nós podemos construir um programa comum, o nosso problema é encontrar uma forma de fazê-lo que viabilize, porque nós temos bônus também, que eu não citei, que é uma liderança que vai crescer, que pode ser caderno da presidência da República pelo PSOL, o PSOL pode se construir como o PT se construiu no passado, a conjuntura é outra hoje, a exigência é outra, de qualquer maneira, a hora da verdade chegará para nós, nós vamos ter que tomar uma decisão sobre a candidatura, sobre a aliança, sobre o Fremes, essa é a verdade, disso nós não vamos escapar, esse ano a nossa prioridade, na verdade é outra, é a autorreforma do PT, no meu entendimento, uma conferência nacional, se trata de fazer um congresso para discutir direção do partido, se trata de fazer uma reforma, ou o diretório nacional convoca uma conferência conferência e proponha, mas uma discussão que envolva os filiados do partido, envolva a militância do partido, isso pode se fazer em um espaço curto de tempo, hoje nós temos instrumento para isso, e ao mesmo tempo nós temos que enfrentar a pandemia, nós temos que enfrentar a vacina universal, nós temos que enfrentar os problemas gravíssimos que vão acontecer sociais no país, porque a questão social está colocada, veja bem, quando faltou energia no Amapá, o que nós vimos foi sublevação, foi barricadas, incêndios de pneus, protestos, saques, mesma coisa em Teresina, essa ideia que não vai acontecer nada, que o povo brasileiro não luta, que o povo brasileiro é conservador, eu acho uma coisa, quer dizer, o povo brasileiro é conservador, elegeu o Lula duas vezes e a Dilma duas vezes, o povo brasileiro é conservador, mas levou o Getúlio nos braços ao Palácio do Catete e depois impediu um golpe nas ruas quando ele se suicidou, nas ruas, depedando e destruindo a sede dos partidos de direita e os jornais da direita, o povo se levantou e o povo sustentou a resistência golpista em 61 e lutou sempre. Agora, quero repetir, e nós estamos aonde nessa luta, nesse fio da história? Vamos retomar esse fio da história? Nós temos que fazer o nosso papel também. A gente vai montar em novo então para essa rodada final? Secavou, passo a passo para mais um questionamento. Zé, eu quero engatar na tua observação e vou voltar à linha do que eu coloquei lá no início, lá na primeira vez. Quer dizer, está claro, existem, existe uma proposta, nós temos capacidade de apresentar um caminho, uma solução, mas nós somos de instrumentos, nós somos de instrumental. Sem querer ser aqui saudosista, você vai se lembrar, por exemplo, que um governo irondina tinha Paulo Freire, a Marilena Schauwitz, nós temos Marco Aurélio Garcia na condução da política externa brasileira. Quer dizer, onde está a intelectualidade que hoje não é escutada e não tem presença no PT, por exemplo. Então, nós temos um problema de diálogo, um problema de construção de espaços para a construção não só das propostas e elaboração das propostas, mas para a própria mobilização e construção dessas ideias, que é um entravamento. Eu acho como você colocou agora, por exemplo, o uso das redes sociais para a gente construir, eu vi partes de texto teu falando agora, construir mecanismos democráticos de eleição, de debate, eu considero essa questão hoje fundamental, porque, caso contrário, nós vamos ter um debate, podemos ter um debate que se constrói entre grandes lideranças, mas que não consegue descer. que não consegue descer. E aí, aquilo que você falou, se nós não estivermos nos bairros, se nós não estivermos conectados com os movimentos sociais, etc., essa força política não vai se expressar. Então, eu sei que essas coisas também, evidentemente, dependem do próprio processo histórico, não é alguma coisa que voluntariamente nós vamos construir. mas eu insistia de novo, quer dizer, e aí voltando para pensar em particular no PT, quer dizer, o PT está carente desse debate, esse debate que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, o PT está carente desse debate, tem gente interessada, tem gente que quer contribuir, não tem espaço, e o PT é uma ferramenta fundamental para a construção desses caminhos de unidade. Enfim, eu faço essa observação lamuriosa para você. Deixa eu te dizer uma coisa agora, a Fundação Verso Abramo, sob a direção do Aluísio Mercadante, do Fernando Haddad, da nossa Dilma Rousseff, tem feito um esforço grande, junto com os partidos, com as fundações do PSD, do PDT, do PCLD, do PSOL, para ampliar esse debate alejado. Criou uma série de grupos de políticas públicas, é verdade que a universidade, a academia, os artistas, os intelectuais estão distantes, mas eu pergunto, será que não é a ausência de uma unidade entre nós que leva a isso? Vamos supor que nós começassem a fazer plenária com a presença do Boulos, do Lula, do Ciro, da Marina, do Fernando Haddad, das lideranças dos partidos, da Manuela, certo? As lideranças dos partidos do próprio Ricardo Coutinho, Luciano Coutinho, que é do PSB, evidentemente que a reação seria outra. Seria outra. Segundo, a agenda que nós vamos propor para debater, os temas que nós vamos propor. Veja bem, como é que essa eleição mostrou o crescimento do Boulos e das candidaturas de mulheres jovens, negras, LGTB, como é que houve um crescimento? Lideranças populares, lideranças trabalhadores, entregadores, lideranças de bairro, da cultura popular, elegeram vereadores e vereadoras em várias capitais, aliás, foi onde o melhor PT saiu-se, a eleição de vereadores nas capitais. Por quê? Porque há essa necessidade de mudar. Essa questão das redes, certo? Não é uma questão apenas de você se comunicar, certo? É uma questão democrática, é isso que eu chamo atenção. É uma questão que move a militância para a luta, para a mobilização, para a manifestação, para o protesto. Não é um problema só de você disputar com a direita, as ideias da direita. Isso acaba se criando as famosas bolhas. Estou falando de outro papel que tem. O Lula mesmo, durante vários momentos, e o Tarso participou muito disso, quando foi ao encontro da intelectualidade, artistas, na academia, encontrou apoio, ressonância. Porque você está discutindo um programa de governo, você está discutindo uma unidade, você está discutindo a possibilidade de tirar o Bolsonaro e nós governarmos o Brasil, e não uma oposição liberal de direita. Eu acho que falta também, eu acho que nós estamos começando a mover essa roda, que o próprio Lula tem colaborado, quando ele se encontra com o Ciro, quando ele se encontra com o Flávio Dino, acho que nós temos que retomar, quando ele se encontra com o Molo, quando nós apoiamos o Molo no Ciro como apoiamos, com todo o PEN, nós vamos também construir nessas pontes. Eu acredito que o importante agora é a convergência, não a divergência, é a luta para superar essa situação que nós estamos vivendo, com relação à pandemia, e a luta para construir uma proposta comum, tenhamos um, dois ou três candidatos ou não, porque as condições objetivas estão criadas, aqui o caso é o contrário, faltam as condições subjetivas, falta que nós tomemos a iniciativa de fazer esse processo caminhar, porque a satisfação no país é cada dia maior. Eu não acredito que o Bolsonaro vença uma eleição no segundo turno. Lógico que o país vive de uma estabilidade tal, tem o elemento da tutela militar, das milícias, tem o elemento da extrema-direita, tem o elemento do Centrão, que está chamando o Bolsonaro para ser candidato pelo Centrão, mas eu não acredito que ele vença. Eu acho que cada dia, cada semana, um setor da sociedade se desloca, perde as ilusões, ou passa a repudiar e até lutar e protestar contra a condução que está sendo dada ao país pelo Bolsonaro. Eu não vejo que ele vá reconstituir uma maioria no país. Vejo até com preocupação o risco de nós termos uma convulsão e às vezes sinto que ele quer provocar uma situação que ele possa apelar ou para a extrema-direita, ou para as PM, ou para os setores das Forças Armadas para fazer um estado de defesa, para fazer uma ditadura legal. Porque também nós temos que tomar cuidado com isso que não significa que nós devemos nos retrair na luta política e social, na luta pelo impeachment, nos protestos, nas manifestações. Nós devemos olhar com cuidado o que o Bolsonaro faz e prestar atenção como o estamento militar vai se mover. Será que as Forças Armadas vão se permitir e subscrever, sustentar esse descalabro que está acontecendo no país? É uma tragédia nacional que está acontecendo em Manaus e começa a acontecer em Rondônia e pela primeira fase da pandemia. Nós sabemos que vai se repetir na maioria das capitais, com exceção de algumas, talvez, mais estruturadas, de governos mais estruturados. Vai se repetir? Já começou? Já começou? Ela vai se comprometer com tudo isso? Essa é uma questão que se coloca. Eu sou muito pessimista porque eu vejo que o discurso da média do oficialismo das Forças Armadas é muito parecido com as teses principais. O próprio Mourão, quando fez o manifesto no Estado de São Paulo, muito parecido. Essa adesão ao americanismo, à hegemonia norte-americana, essa adesão ao ultraliberalismo, essa questão de considerar que o povo não sabe votar, esse litismo, essa mistura de racismo, homofobia, preconceito, que predomina na média do pensamento, eu fico muito assustado. Porque tem raízes, inclusive, vai criando raízes inclusive populares. Porque tem duas questões que nós temos que saber tratar. A questão da religião. essas são duas questões, certo? A esquerda tem que dar uma resposta, certo? Nós temos uma agenda e uma pauta que nós precisamos defender. Ela envolve a questão da descriminalização do aborto, da descriminalização de certas drogas, envolve a questão da diversidade sexual, envolve questões... Agora, nós temos que entender que a consciência política, que o momento histórico que nós vivemos no Brasil, certo? Essa questão está sendo explorada contra nós com mentiras, é verdade? Com campanhas fake news, mas está sendo muito poderosa. O sentimento religioso e cristão do nosso povo é histórico, é da cultura, está consolidado. Nós não podemos passar a ideia que nós somos contra a família, que fomos nós que resgatamos dezenas de milhões de famílias brasileiras da pobreza e da miséria e demos a oportunidade de elas serem dignidade e poder, inclusive, professar a sua fé, a sua religião e viver em família. Que as famílias são destruídas pela pobreza e pela miséria. São destruídas pelo desemprego, pelo abandono. Que as crianças não têm educação integral, que não há cultura e lazer nos bairros, que os trabalhadores não têm renda para poder viver com dignidade. Nós temos que enfrentar isso, a questão da família e da religião. que nós sempre, nós somos um partido essencialmente cristão. É um absurdo. A imensa maioria dos peitistas são cristãos e milhares de evangélicos e espíritas, adeptos das religiões africanas, que são brasileiras hoje. Então, nós temos que enfrentar essa questão e temos que expor para a sociedade, entender que há limites. Porque se nós não entendemos que há limites, nós vamos nos chocar com um sentimento que você não tem como reconstruir depois que você desconstituiu a relação. Todos nós sabemos de onde nós viemos, como foi construído esse país, com a escravidão, com os índios, com a escravidão, com a migração. como é que esse país há 100 anos atrás era um país de escravos, de analfabetos, a mulher não tinha direito nenhum. Essa é verdade. É muito pouco tempo. Então, acho que nós temos que ter capacidade de lidar com essas questões, porque a realidade bate, bate. E nós vimos nas eleições. E é um absurdo passar que nós não defendemos a família, que nós não defendemos a liberdade religiosa, quando é o contrário. Eles estão ameaçando a liberdade religiosa ao quase que constituir um Estado teocrático. Porque da maneira que vão tratando essa questão do cristianismo, até ele falou em cristofobia, que é uma mentira que não tem tamanho num país como o Brasil, onde há liberdade religiosa total. Quem viola a liberdade religiosa é quem persegue outras religiões, ou quem quer instituir uma religião como religião do Estado. Eu trago esse tema aqui, porque é uma oportunidade única que eu tenho, nesse debate aqui, porque me preocupa me tirar o sono, porque cada um de nós viemos de famílias, a imensa maioria, católicas e conservadoras. Me lembro muito bem falar de aborto, ou de divórcio mesmo, no passado, de certas famílias nossas, acabava o almoço de domingo, ou não era verdade? Isso evoluiu depois, depois de 30 anos, era natural já. tanto a questão da separação como a questão de certas circunstâncias, porque ninguém é a favor do aborto, evidentemente. Diz que se trata todo mundo a favor da vida. Agora, existe uma realidade. Dezenas de milhares de mulheres morrem, passam por processos trágicos, traumáticos, de aborto. Essa é a realidade. E existe um problema grave com relação a isso. você vê que a Argentina avançou. Vários países estão avançando nessa questão no mundo. Mas é uma questão que nós temos que... E não adianta depois, quando for para o debate na televisão, ser falso. Porque é pior, ninguém é pior que o seu neto. É pior. achar que o eleitor é incrédulo, ingênuo, ao ponto de não perceber que está se fugindo da questão. Nós temos que enfrentar essas questões. Seremos minoria? Seremos. Mas seremos maioria amanhã, porque a sociedade evolui, avança culturalmente. Agora, tudo tem limite. Inclusive, na questão, o que eu me pergunto, por que a educação nas escolas militares não passa pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Currículo Nacional, pelo Parlamento? Porque o poder militar ainda se supõe ao poder civil. Por que as promoções das Forças Armadas, a última palavra não é do comandante-chefe das Forças Armadas? Porque o poder militar ainda se supõe ao poder civil e o Parlamento, que é o único poder real, que o poder judiciário é derivado da Constituinte, ele não, ele veio da Sobrenia Popular como presidente da República, não enfrentou esses problemas ainda. antes da gente partir de a resposta, o Celso Genro gostaria de colocar uma questão? Depois de abrir o microfone, naturalmente. Obrigado pela dica. pela dica. Então, vou colocar rapidamente uma questão, que já vimos no encerramento, com a fala final dos nossos candidatos, colocar algumas questões bastante simples, que eu acho que deveriam ser pauladas pelos partidos, que nós estamos falando, claro, como nós somos o partido que trabalha um pouco mais no PT, mas a ideia desse seminário é uma ideia de congregação política da esquerda, pelos próprios convidados que são sempre entrevistados e pela fala que nós estamos fazendo. Quando nós falamos mais do PT, nós temos que lembrar que, tanto o PT como os demais partidos, deveriam, em um momento como esse, na minha opinião, fazer um movimento forte em direção ao PSOL e ao PCdoB, que estão enfrentando para a sua sobrevivência a questão da cláusula de barreira. Então, é uma postura de camaradagem, de acolhimento, de respeito aos nossos aliados, que nós possamos compartilhar com eles quais são as soluções que eles querem apoio aos partidos da esquerda, para poderem sobreviver como organismo político independente. quais são as saídas que temos para eles. E a outra questão, que também está relacionada com essa questão da solidariedade, é os nossos partidos, do campo da esquerda e da centro-esquerda, reunirem pelas suas direções, fica aqui essa sugestão, nós temos direito de viver e fazer essas direções, para localizarem nas principais cidades do país onde estamos governando. Qual o grau de unidade possível que nós temos que desenvolver, não só para bloquear nessas cidades os movimentos de ultradireita e dar condições de governabilidade para os nossos aliados. O que nós temos no mau costume da esquerda, em geral, não é somente uma virtude, não é somente uma negatividade do PT ou de parte do PT ou de parte do PC do meio do PSOL, é que em momentos que um partido do campo da esquerda está no governo, comece a enfrentar dificuldades, não é estranho que esses partidos da esquerda, inclusive nós, façamos alianças com a centro-direita para prejudicar e para atacar e para bloquear aqueles governos. Não pode ser assim. Então, nós podíamos, além desse movimento da solidariedade, pedir aos nossos dirigentes que façam um levantamento nacional. Quais são as cidades importantes que este campo governa e o que nós podemos fazer juntos não somente para defender os governos instaurados democraticamente como também para treinar uma relação de solidariedade política que pode dar frutos estratégicos muito importantes ali à frente. Eu deixo essa menção e, evidentemente, eu também quero ouvir a opinião do que já aconteceu a respeito disso. Muito bem lembrado, Vitor. Inclusive, nós mesmos já conversamos sobre isso e você sabe que a Gleice, os líderes, o Enio, na Câmara e o Rogério no Senado e o próprio Lula têm essa preocupação de nós construirmos um PC do Bicú Pessoal e também a rede e o PV terão essa mesma dificuldade. Uma solução, uma saída pela proposta das federações. Essa questão foi discutida agora aí no debate para a eleição da Câmara e do Senado. acho que há consenso entre nós que nós precisamos resolver essa questão. Há uma saída para isso que vai ser muito importante inclusive para construir uma aliança que a federação permite ao PSB e ao PC do Bia, por exemplo, se constituir como um polo político de socialistas, vamos dizer assim, no país. E muito importante, muito importante o que o Tarso colocou. imagina se os nossos vereadores, todos os partidos fazem ações comuns a cada 15, 20, 30 dias, Darcy. A repercussão tem isso. Imagina se os prefeitos começam a construir políticas comuns, além de unificar os nossos partidos em cada prefeitura, fora os governos de Estado. Porque, bem ou mal, nós governamos do Amapá à Bahia. Com diferença, o PT está e todos governam. Não sei como está no governo do Valdez, mas está no governo do MDB do Hélder Barbari, está no governo do Flávio Dino, está no governo do Elton, está no governo do nosso Santana, está no governo da Fátima Bezerra, estava no governo do Paulo Campo, mas foi um divórcio amigável em Pernambuco, está na Paraíba, está em Sergipe, na Bahia, em Alagoas, então nós estamos falando já de uma força política, porque dali vieram 60%, 65% de votos do Haddad, ali está a nossa base social, político, nacional do lulismo principal no Nordeste do Brasil. Fora as capitais, as cidades importantes que nós passamos a governar agora, depois das eleições. Porque o potencial dos diretórios municipais dos partidos atuarem em conjunto veja bem, nós conseguimos resultados importantes em Florianópolis, em Belém, em Porto Alegre, aqui em São Paulo no segundo turno, porque foi uma vitória política, a derrota eleitoral é uma vitória política, conseguimos resultados importantes. Essa questão da unidade, muitas vezes nós temos uma visão pequena sobre ela, e não percebemos que ela vai potencializar o crescimento de todos os partidos, não é só da luta anti-bolsonarista e de construção de uma opção para 22, vai acontecer, e vai, porque o principal problema nosso hoje, vamos deixar isso muito bem claro, é construir uma consciência, reconstruir uma consciência social nas classes trabalhadoras, com todas as dificuldades que tem aquelas, a classe trabalhadora de 22, não é a classe trabalhadora de 22, nem o Brasil, construir um ideário, um conjunto de ideias, força, uma utopia para o Brasil, para a sua vida, para a sua pessoa, para a sua família, um conjunto de ideias, de propostas, dar consciência a eles, da força que eles têm, que eles são a maioria do país. Os trabalhadores, acreditam que essa é a questão, então essa unidade entre as forças políticas progressistas, nacionalistas e democráticas, que vai para além da esquerda socialista, vamos deixar isso muito claro, que vai ter que ter um diálogo com a oposição liberal de direita, vamos deixar claro, porque depois assim, não tem, mas quando chega no governo tem, entendeu? É uma hipocrisia, não é? Quando chega tem que governar, quem ganhou a prefeitura agora, porque essa coisa, só um detalhe secundário, mas que eu sempre lembro, o Podemos participar da discussão da mesa da Câmara, tem que lançar a candidatura própria, e os nossos quatro governadores fazem o quê? Eles compõem com a centro-direita, quando não consegue só resolver na centro-esquerda, e elege o presidente do partido do centro-direita para poder governar os estados e os municípios, essa é a realidade. Então, quanto mais unidade, mais força nós teremos para governar com independência, para fazer avançar um programa que, no fundo, no fundo, quero dizer, é de uma revolução social. Essa ideia de uma revolução social, essa palavra revolução, nós temos que trazer o nosso vocabulário de novo, sem medo, explicitando o que ela é. É preciso esse país, que é um país rico, desenvolvido, ele tem pobreza, desigualdade, em setores, tanto da institucionalidade como da economia, subdesenvolvido, mas ele não é um país pobre. A pobreza é fruto da concentração de rede de riqueza, precisa ser dito, repetido, sempre. Nós ganhamos corações e mentes em fazer nesse Brasil, aqui, nós sempre sonhamos, um país justo, igualitário, que se lida em democracia e liberdade. Muito obrigado. A gente encerra essa rodada com uma proposta concreta que tem no presidente, concordando, inclusive, com o nosso entrevistado. Rapidamente, eu confesso que fiquei tentada para contar um pouquinho sobre o uso estratégico dos temas de capacidade da política, que tanto unifica direito e que faz um processo para o próximo ponto. Eu gostaria que, rapidamente, olhando o cenário imediato, assim como questionei o Ciro na entrevista passada, o senhor expressasse o que considera mais urgência. Eu até fiz um levantamento das centrais sindicais que definiram cinco prioridades e não ver se o senhor não tem recurso. É patócrita imediata. Primeiro, ganha de vacinação articulada pelo SUS. Segundo, manter o pagamento emergencial de R$ 600, para quem está sem trabalho e renda. Terceiro, geração de empregos com articulação do Estado, gerando obras públicas no interesse local. Quarto, articulação solidária, inclusive internacional, para surgir demandas de saldo de alimentação. Quinto, proteger as instituições do Estado democrático de direção. São cinco questões urgentes que as taxas sindicais definiram e relacionadas com isso. O senhor tem acordo? O que o senhor apontaria como mais urgente neste momento? Eu tenho uma... Já peço a sua fala final para a gente se despedir. Desculpe, Sandra. Eu tenho conversado com o presidente da UGT, o Patá, com o Sérgio Nobre, com o Miguel, com os outros dirigentes nesses últimos meses. Tenho participado de muita plenária. Tive a felicidade, porque aprendi muito, aprendi muito. Tive a felicidade de participar de muitas plenárias. Inclusive, entrei em plenárias que estavam aprovando o orçamento da central sindical, que seria a gravidade do fim do imposto sindical. e plenárias de sindicatos que estavam discutindo como depender a saúde do trabalhador, como defender o emprego, como defender os direitos, como reorganizar o sindicato sem os recursos do imposto sindical, como fazer a auto-ustentação, como ir para as ruas, como participar da eleição municipal para eleger candidatos que defendam os interesses dos trabalhadores. E tenho identidade total com essa agenda. Essa é uma agenda perfeita, esses cinco pontos. porque a coisa mais emergente hoje é a vacinação e a solidariedade para evitar a fome e a pobreza. Então, o auxílio emergencial ou a nossa solidariedade. Nós precisamos parar de ter essa ideia que é caridade. Porque quando o trabalhador, a mãe, vê o filho do agrado e não tem um braço amigo e aparece a igreja pentecostal como um braço amigo, ou para a falência, ou para a desavença conjugal, ou para o problema das drogas, ou para o problema de dívida, ou para o problema do desemprego, é disso que se trata da solidariedade social. Da luta, porque nós dirigimos isso para a luta também, para que haja soluções públicas. Eu acredito que esses cinco pontos, a vacinação, o auxílio emergencial, o emprego, as obras públicas, a defesa da digitalidade, as relações a nível internacional. Isso aí reúne as questões mais importantes que nós temos nesse momento. E a defesa da democracia. E não permitir, não ceder, avançar até a audácia toda vez que o Bolsonaro ou seus porta-voz ameaçam a liberdade e a democracia. Seja de quem for, a nossa ou dos nossos adversários. que nós não podemos contemporaneizar de jeito nenhum com relação à democracia. Então, acredito que é uma agenda que nós podemos, quiçá, o Brasil consiga realizar essa agenda. Porque, realmente, se nós não conseguirmos uma vacinação urgente, a economia vai parar. Porque é tudo o contrário do que eles falam. É a falta de uma política para enfrentar a pandemia que traz a parecia da economia. A economia parou por causa da pandemia. Então, tem que enfrentar a pandemia. A economia vinha com problema estagnada, com aumento de desemprego, de pobreza, por causa das políticas neoliberais, mas a paralisação que houve foi por causa da pandemia. Então, temos que resolver o problema da pandemia. É a vacina. E o auxílio emergencial é necessário e nós podemos fazer. Nós temos 500 bilhões de lucros nas reservas cambiais. O Brasil pode emitir 500 bilhões. Nós podemos fazer um plano de obras fantásticas. Tem obras inacabadas e obras que criam emprego, habitação, saneamento, mobilidade urbana, coisas que melhoram o nível de vida da população. O Brasil tem todas as condições de fazê-la agora, a curto prazo. E o país tem recursos, sim. Agora, é preciso que haja conscientização do país sobre isso. Esse é o nosso papel. A gente agradece, então, quero agradecer ao Arthur Scalvone, que nos acompanhou nessa jornada, ao idealizador, articulador deste projeto Tarso Genro, ao ex-ministro José Dirceu, que trouxe tantas reflexões e que a gente sempre lamenta o momento de encerrar. Lembrando que, na semana que vem, na segunda-feira, o nosso entrevistado é o governador do Maranhão, Flávio Dino. Na sequência, teremos Roberto Requião, Guilherme Boulos, Aloysio Mercadante, Luísa Erundina, Celso Amorim, Rui Pimenta, Manuela Dávila, Marina Silva e Fernando Haddad. Muito obrigada a quem nos acompanhou e até o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos e todas. Boa noite, muito obrigado. Boa noite.